Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui na Lake Preserve novamente e agora vou mostrar uma casa para vocês de 3 quartos. Vamos conhecer? Estilo casa terra Na verdade, eu falo estilo casa terra porque na verdade é uma casa terra e só tem um loft lá em cima. Então chegando a gente tem um escritório aqui embaixo, que como eu já disse também poderia ser ou um quarto de visita ou um playroom. Eles fizeram tipo, na verdade fizeram como uma sala de estar, escritório, muita gente no Brasil faria como sala de visita, né? Mas como eles colocaram o livro e mesinha aqui, então acredito que a decoradora teve a ideia de fazer como se fosse um escritório. Ficou bem legal, gostei da ideia. Mas aqui nos Estados Unidos, quando tem um closet e aqui tem, ó, tá vendo? Um walk-in closet. Então a gente fala que é um quarto, né? Então, na verdade, aqui poderia ser um quarto normalmente, poderia ter uma cama, ser um quarto. Então esse seria o primeiro quarto da casa ou poderia ser feito uma sala de visita ou um office igual eles fizeram. Vamos aqui conhecer. Você vê o que que é aqui? Aqui é só um... Como se diz? Um closetzinho. Chegando aqui a gente tem o lavabo. Vamos mostrar aqui. Na verdade não é lavabo, esse aqui é um banheiro completo. A diferença entre um lavabo e um banheiro completo é se tem o chuveiro ou não, como aqui tem a banheira, né? Então a gente fala que é um banheiro completo. Temos aqui lavanderia, lavanderia completa, inclusive, col, tanque. Então lavanderia completa. Aqui provavelmente... Aqui tá trancado, provavelmente é a garagem, né? Porta da garagem. Aqui temos dois quartos. Então vamos ver o primeiro quarto. Decoração pra menina. Tá lindo, lindo, lindo. Adorei. Bem rosa, bem colorido. Tá lindo. E vamos ver o próximo quarto. Fizeram bem decoração de menino. Mais, já mais teenager, mais adolescente. Então esses dois quartos, na verdade, dividem aquele banheiro que a gente mostrou agora há pouco. Essa casa, uma planta menor, começa a partir de 300 mil dólares, essa planta. Então aqui a gente vem pra cozinha. Eles escolheram, eles escolheram armários brancos, escolheram já o granito. Granito não, isso é um quartos. Já no tom de bege, ó. Ó, gostei dos lustres. Olha que lustre bonito. Os pendentes. Os pendentes. Estão bem bonitos, ó. Olha aquele detalhe que eu gosto nas faredes, ó. Adoro isso aqui na parede. Adoro. Olha, sala de jantar. Tudo aberto, gente. Open floor. Olha essa distância, né? Olha como é amplo. É tudo bem integrado. Isso é muito legal. E olha, olha pra você ter noção. Ó, eu vou andar até aqui. Até a sala de TV. E o Jonathan tá aí na cozinha. Não sei se dá pra me ouvir bem. Fala aí, Jonathan. Tá... É grande, né? Imenso. Aqui a cozinha. Até lá atrás. É. Essa visão, assim, de estar todo mundo junto. De estar todo mundo no mesmo ambiente. Esse open floor que a gente fala. É justamente isso. Estar todo mundo junto. Isso. Esse open floor que é o que é tão visto aqui. É tão gostoso. É que o americano tanto gosta. E que o brasileiro tá gostando tanto também, né? Então, vamos ver o que mais que essa casa tem aqui. Vamos ver agora a suite master. Antes aqui tem um closet, né? E agora a suite master, ó. Quarto do casal. Muito bonito. Olha, eu gostei dos detalhes na parede. Tô gostando desses detalhes de decoração na parede. Walking closet aqui também. Muito bom. E agora vamos ver o banheiro. Dois pias, o shower e aí o toalete com a portinha, bem privado. Essa casa tem aqueles dois quartos dividindo aquele banheiro. Tem essa suite master. E aqui ainda tem, olha, uma área coberta aqui de quintal. É pequeno, mas dá pra pôr uma mesa, churrasqueira. Então, é bem legal. E tem, lógico, né? Essa parte aqui que você pode também aproveitar com a família. E aí vai depender o quintal que você escolher pra construir sua casa. Cada quintal, cada terreno é diferente. Mas esse aqui da casa modelo é esse o tamanho. E essa área coberta já ajuda bastante, né? Pra fazer um churrasco em casa. E agora vamos ver lá em cima o que que tem. Porque, na verdade, essa é uma casa térrea. Que você pode adicionar ou não essa parte aqui de cima. Ah, é um loft. Ó. Com banheiro, gente. Olha que legal. E aí, na verdade, se quiser, pode, lógico, né? Ser mais um quarto. Porque é um quarto, na verdade. Ó, tem o banheiro, né? Serve de suite. Serve pra fazer uma sala de TV. Serve pra fazer o que quiser, né? Por uma mesa de sinuca. Eles colocaram um sofazinho. Mas poderia ser um outro quarto, normalmente, né? Tem o closet aqui, gigante. Então, poderia ser mais uma suite, né? E isso aqui é adicional. Você coloca se você quiser ou não. Então, por isso que a casa fica sendo três ou quatro quartos. Se você quiser ou não. Muito bacana. Eu gostei bastante. Achei bem interessante. Principalmente pelo preço. Porque aqui, as casas começam a partir de 300 mil dólares. E é em Winter Garden. Achei muito interessante. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos. E até a próxima semana. Obrigada por assistir. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma